Sejam bem-vindos a IAS de Central de São Caetano do Sul e fique por dentro das nossas programações. No culto desta manhã teremos aqui na nossa igreja a presença do professor Daniel Contro. Neste domingo às 19 horas teremos culto de adoração com a participação do pastor Virgílio Bezerra da Silva. Nesta quarta-feira às 20 horas nos encontraremos lá no Salão dos Jovens para o nosso culto de oração com a participação de Vinícius Alves. Hoje à noite teremos um encontro espiritual na garagem da nossa igreja. Sua missão é convidar seus amigos para esta programação super diferente com muita música e louvor. No sábado dia 26 de outubro teremos a nossa Santa Ceia. Faça planos para participar da cerimônia. A sua presença é muito importante. As vagas do nosso retiro de carnaval já estão esgotadas, porém você pode acessar o QR Code e entrar na fila de espera caso haja alguma eventualidade. Você pode devolver seu dízimo e doar suas ofertas aqui na igreja, através do pixel do aplicativo 7.in. Só não esqueça de enviar o seu comprovante para o número aqui abaixo para nós termos o controle. Lembre-se que os nossos cultos aos sábados e domingos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva para acompanhar todas as nossas transmissões. Acompanhe nossos perfis no Instagram e Facebook para saber das nossas programações e novidades. Tenham todos um feliz sábado!